Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer. Seja muito bem-vindo hoje, dia 20 de fevereiro de 2024, data em que a Ubisoft disparou uma atualização, a atualização 1.0.7 de Assassin's Creed Mirage. Eu vou colocar aqui. Eu estava sem espaço, agora vamos ver se ele começa. Beleza, está atualizando. 400 Mega? Mano, pequenininho, bem menor do que o arquivo tinha falado lá. O arquivo estava dando 1 giga e pouco para a Playstation 5, mas aqui, 400, 500 Megas. Basicamente, quem não viu o vídeo, essa atualização vai trazer transmog, modo de morte permanente, que é o que nós vamos testar nesse vídeo, novos trajes, novas cores, uma porrada de coisa. E, obviamente, vale a pena a gente instalar para poder ver como é que ficou isso aí. Nesse vídeo em questão, eu vou estar vendo com vocês como é que funciona o modo morte permanente, né? Mas, obviamente, daqui nos próximos dias, nós vamos estar mostrando toda a novidade separada, uma em cada vídeo, tá bom? Tem novos easter eggs, a gente vai sair caçando, um monte de coisa. Então, vamos lá. Vamos entrar em Assassin's Creed Mirage. Já faz um tempo que eu não venho, não trago nada desse game. Até porque a gente fez quase tudo que tinha nele. Eu não platinei ainda, preciso criar vergonha na cara, platinar, falta uma meia dúzia de troféus ainda. Mas, vai dar bom. Vamos lá. Bebam água. É importante. Aumentar um pouquinho o som aqui. Beleza. Bebam água. Bebam água. Beleza. Vamos lá. Faço um milhão de coisas ao mesmo tempo, galera. Desconsiderem, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza Tá aqui as atualizações Tá, eu vou começar aqui com o New Game Plus Tá aqui, o novo jogo permite, tal tal tal, pipipi, papapó Vou pegar do meu arquivo de 41 horas Acho que é esse aqui mesmo Começar? Sim Vamos começar no mais difícil Aí, sincronia total Galera, é aqui, essa é a novidade, tá? Desafio de sincronização total Ou seja, é uma única sincronização realista Se você morrer, você é de sincronização Ah, tá com 15 horas de jogo Tá no boss final, morreu, você perde tudo Tudo, não tem o que fazer, tá? Isso aqui vai ficar salvo só no seu console Você morreu, esse save é deletado Não tem como começar de novo, tá? Então, o modo permadef é isso A gente vai começar no mais difícil Porque o mais difícil é o modo que vai nos permitir ganhar Não só um emblema novo pras costas lá do Bassin Como também o traje do mentor Hyran E seis cores diferentes pra uns sete, oito trajes que existem no jogo E se a gente não fizer no modo difícil, não ganha tudo isso, tá ligado? Então vamos ativar Olha lá A sincronização total ativada Ativar o modo sincronização total torna a desincronização permanente O progresso de Bassin é salvo após desincronização Mas o progresso na história e nas missões não é salvo Esse desafio, ele pode ser ativado pra qualquer novo jogo Em qualquer dificuldade Não precisa ser necessariamente o New Game Plus, tá? Após o novo jogo começar, não é possível desativar a sincronização total Comece um novo jogo pra jogar sem sincronização total se você quiser Concluir a aventura com esse desafio permite obter recompensas exclusivas As recompensas variam conforme a dificuldade escolhida Então a gente colocou no mais difícil pra pegar todas as... Se terminar o jogo, né? Pegar tudo que tem disponível Então, vamos lá Vamos pular o prólogo pra começar já em Bagdá E vamos, mano Até que eu tava com saudadezinha desse game, cara Eu acho ele muito bom Começou Mas assim, temos que seguir... Posso dar uma olhada por aqui antes? Bagdá e seus arredores estão me chamando Tudo bem Mas não demore Temos muito a fazer quando chegarmos à Harbia Procure um pátio coberto por uma treliça perto da mesquita de Shari É lá que Nur estava conseguindo as informações E é para onde nós vamos Beleza Galera, no gameplay não muda nada, tá? É mais a questão mesmo de agora jogar com o máximo de cuidado possível Agora, aonde meu coração vai? Porque a real é exatamente essa, tá ligado? Tipo, se a gente morrer, o jogo acabou É literalmente isso Morreu, já era Então é jogar com cuidado, com zelo Procurar não sair combatendo o máximo que puder Tá ligado? Não A ideia aqui é... Aí, ó Recebendo todos os figurinos Todas as roupas que eu havia pego já no... No primeiro gameplay, né? Beleza Entrar em combate se realmente for necessário E tomar todo o cuidado possível Olha aí Não, não Nem lembro mais o comando, mano Cara, o jogo ficou tão bonito Sem a aberração cromática, cara Ficou melhor, né, meu? Querendo ou não Ficou bem melhor Vamos conseguir uma lesão? Galera, algumas pessoas têm comentado comigo Pô, Kalil, volta aí, né? Faz a série de novo, tal Galera, querer eu queria, pessoal Só que a gente tá com tanto jogo Tanto lançamento Tanta coisa pra trazer no canal Eu não sei se eu conseguiria fazer uma série de novo, né? Desse game, cara É um game que a gente já jogou aqui, né? Mas sei lá, mano Quem sabe, né? Não sei Seria interessante passar um perrengue junto dos seis, né? Fazendo de tudo pra não morrer Em momento algum Ai, que lindo isso, cara Não, não, não Olha lá Eita Por que não colocaram isso desde o começo do jogo, né, cara? Bom, vamos lá Vou pular tudo isso aqui Tô de cuidado Tô de cuidado Beleza Beleza Os trajes que eu ganhei Beleza Tem mais investigação Mais casos Vocês animam, galera? Uma série De novo Do game Em live, mano Do zero Do jeito que a gente tá fazendo aqui Nesse modo morte permanente Cara, dependendo de quanta galera comentar Não Queremos, 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 queremos Quem sabe a gente faz, meu Vai depender muito de vocês Mas eu não sei como é que eu faria também Porque, como eu falei pra vocês Eu tô lotado de coisa pra fazer e trazer Me mostre tudo Mas sei lá Como eu sempre comento É vocês que mandam aqui, né? Tipo, entrar em treta, mano Vai ser legal Porque cada treta Que a gente entrar Vai ter que ter certeza Equilibrio, Bassem Vamos lá De que a gente vai vencer E estamos no modo mais difícil Agora, né? Então, tipo Entrou na treta? Tenha certeza Que vai dar bom Preciso sair daqui Não, pera Ai Receba Eu tenho a manha Eu tenho a manha Eu tenho a manha Ih, rapaz Agora chegou o tretoso, galera Vixe Vixe Nem se lembra Desse encrenca, né? Cara, eu tenho que tomar cuidado Porque morreu, morreu, velho E o botão Foge com o rabo entre as pernas Ai 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 Uuuu Tipo assim Se a gente tá lá no final do jogo, galera Com esse modo, né? Se a gente tá lá no finalzinho Finalzinho do jogo E... Tomou uma dessa, cara Morreu aqui Abraço Não tem o que fazer, mano Vai pro saco Perde todas as horas que gastou É É complicado Mas eu acho que é a maneira mais da hora De se jogar, tá ligado? Porque você joga Aqui eu tô de besteira, né? Tô Enfrentei o cara lá de besteira Fiquei matando os negros ali de besta Mas É Na real Quando se a gente for jogar mesmo Com a intenção de zerar o jogo Nessa dificuldade O lance, mano É De maneira alguma Entrar em combate Mas tipo De jeito nenhum, mano De jeito nenhum Entrou em combate, cara? Me empreste esses olhos Na maioria das vezes Se você entrar em combate Tenta sair vazado Tá ligado? Aqui eu tô de palhaçada Mas a ideia É realmente Tomar muito cuidado Tentar usar a visão de águia Pra tudo Tentar usar a visão de águia E se morrermos O que que acontece? Essa é a dúvida, né? Então vamos lá O que que acontece Se a gente capotar? Vamos deixar levar Vamos ver se é real Essa fita mesmo Tá Morremos Ah Olha a tela nova Que eles falaram aí, ó Essa é a tela nova, pessoal Olha lá Memória perdida Olha que louco, mano Vou até tirar um print Isso aqui Memória perdida Desafio de sincronização Causa da sincronização Morte em combate A memória do Bassem Foi perdida Você vai começar o jogo Desde o início A dificuldade que eu usei O tempo de jogo Olha lá Doze minutos Classificação Iniciado Matamos Quatorze inimigos De dez conflitos É... Gerados Aí se eu colocar em continuar Mano, acabou Tipo Morreu Já era É, mano Isso aqui vai ser louco Isso aqui vai ser louco, mano Isso aqui vai ser muito louco Olha lá E volta da onde nós começamos, velho Imagina você tá lá no finalzinho, mano Ai, caraca Será que vale? É isso É isso, caras É isso A pergunta que eu te faço, meus queridos Vocês vão jogar isso aqui? Vocês vão fazer do jeitinho que tá aqui? Mano, testem aí Comentem pra mim Calil, eu vou me aventurar Vou colocar no mais difícil Vamos lá E vamos ver qual é que é E a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Pessoal, obrigado por tudo Um beijo especial no coração de vocês Fiquem com Deus Até a próxima Valeu Um beijo especial no coração de vocês